Você já pensou em qual legado quer deixar para os seus filhos? Para nós, o Colégio Salesiano, um legado de transformação, é construído todos os dias. Em cada aprendizado, em cada nova amizade, em cada nova ideia. É dentro do Salesiano que está sendo formada a geração da mudança. A geração que combina razão, religião e amor. Para transformar o mundo em um lugar mais justo e acolhedor para todos. Você também pode fazer parte deste legado conosco. Colégio Salesiano. Matrículas abertas. Colégio Salesiano.